Entre a régua e Rezende são pouco mais de 20 quilómetros, serpenteando o estrado afora, quase sempre ao longo do rio Douro. A paisagem torna-se ainda mais inebriante, na época em que as cerejeiras floridas cobrem de brancos campos cultivados, como se fossem mantos de neve. É nesta perspectiva que lhe propomos um roteiro para uma viagem sem peça, parando algumas vezes para respirar a tranquilidade da região. É principalmente nas localidades de São João da Fontoura, Paus e São Martinho de Mouros, todas pertencentes ao Conselho de Rezende, que pode apreciar a beleza das cerejeiras em flor, uma nova atração turística que culmina em junho com a festa das cerejas e a apanha dos saborosos frutos vermelhos. Par para regalar a vista, descanse e aproveite para saborear a gastronomia regional, onde os enchidos enriquecem a famosa açorda de carne, o anho assado, que é o cabrito novo, ou o basulac guisado, e, por que não, as típicas cavacas doces de Rezende. Depois, siga até Caldas de Aregos, para um reencontro com o Douro. Aí, tem à disposição uma agradável unidade hoteleira, que o convida a ficar.